Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra sua raça V4. Isso porque além de ele spawnar sua ilha da miragem no automático, consegue te teleportar ao vendedor de frutas e até mesmo a engrenagem. Fora isso, ele ainda faz os treais pra você e consegue fazer o treinamento completamente no automático. Já na questão do farm, ele te leva o level máximo em apenas 6 horas. Mas consegue pegar CDK e Soul Guitar com extrema facilidade, além de, claro, matar o Katakuri V1 e V2. E o melhor de tudo é que esse programinha não precisa de K, então tu não vai ter nenhum tipo de dificuldade pra usar ele. E juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sem o Byfront. Ou seja, meu truta, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então evita tá utilizando tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP. Até porque a gente já conhece e sabe que denúncia roda a conta facinha e a gente não quer isso não. Então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar K do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get K. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar K. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua K. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check K e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executar o script ele vai vir com essa mesma interface. É bem simples, bem intuitivo. Logo de cara a gente tem aqui o nome do script Mind Game. Você tem algumas informações sobre o seu servidor. Como se tem kits uniais onde spawnado ou ilha da miragem também. Incluso quantos FPS tá rodando aqui o seu jogo, fechou? Caso você queira também tem o Discord dos criadores do script. É só clicar aqui em Copy Link e ele já vai te direcionar até o Discord deles lá, fechou? Na aba Man, você vai precisar simplesmente ativar o alto level. Não precisa de grande configuração. Ele mesmo sozinho já faz a maldade aqui pra você. Você vai usar o seu estilo de luto e começa o farm ali. E no máximo 6 horas você já tá no seu level máximo, tá? Uma parada bem legal desse script é esse safe mode. Basicamente ele vai fazer com que, se você estiver farmando, principalmente o server Hope. O servidor semi-privado que tem outros players. Se algum vagabundo tentar ele matar, o script vai te teleportar pro céu. Dessa forma evita que você acabe morrendo. Pros NPCs lá, pros malucos que tentam te matar e tomar seu bounty. Então é uma parada bem maneira mesmo. Farm Nereist Mob são farm mobs próximos a você. Você pode ir passando ilha por ilha. Ele vai farmando literalmente todos os NPCs em volta. Acho que é um raio de 100 metros, mais ou menos, de você. Isso daqui é bem usado pra pegar aí a farm da missão da Yama lá na CDK, certo? Caso tu queira, tem o teleporte por bypass. Pouquíssima gente usa isso. Tem algumas pessoas que gostam. Eu recomendo que você não o ative. Porque pode causar a kick no servidor. Pode te dar alguns tipos de problemas. Então vamos evitar, fechou? Seguindo, a gente vai ter aqui o farm de chest. Você vai poder pelo modo twin. Também pelo modo teleporte instantâneo. Sempre recomendo o modo twin. Ele vai pegar um pouco mais devagar. Coletando baú por baú. Mas vai ser mais seguro. E você dessa forma consegue pegar o seu God Cálice. Seu Fist of Darkness com mais facilidade. Sem risco de perder o God Cálice. Sem risco de ser resetado. Nem nada do gênero. Então se for ativar aqui o coleta de baú. Ativa sempre o modo twin. Fechou? Fazendo um pouco. Já aqui na parte de Cia 3. Você vai conseguir pegar o Rainbow Haki. Fazer o Rolitoche. Para a liberação da Tuxita. Além disso consegue farmar as Elite Hunters. Vai dizer quantos você já matou. No meu caso 156. Você pode farmar um a cada 10 minutos. E ele vai dizer se está ou não spawnado. Se tiver um Vzinho verde. Vai estar spawnado. Se tiver esse X aqui. Não está. Só você ativar o farm Elite Hunter. Ele já vai atrás. Consegue desenrolar para você. Caso venha ter Raid Castelo no seu servidor. Tu consegue solar ela facilmente também. Da mesma forma coletar aqui os Bones. No momento eu estou com nada né. Infelizmente. Mas você pode estar farmando ali tranquilamente. Um pouquinho de baú. Um pouquinho de Bones na verdade. Inclusive eu vou até estar dando aquela farmadinha modelo. Naiposo aqui. Você pode fazer o farm. Tanto normal sem as missões. Como pegando missões. Caso queira. Também fazer o Random Bones ali. Porém estou com o Zero Osso. Então não dá para fazer o Random. Enfim. Vou até deixar isso aqui ligado. Mas está tranquilo. Você vai conseguir fazer também o farm de Katakuri. Tanto V1 como V2. Caso você queira o V2. Basta estar com o Cálice Doce na mão. E ativa o Farm Cake Prince. Sem o Cálice. Quando matar os 500. Antes ele vai invocar o V1. Com o Cálice na mão. Ele já vai invocar o V2 de cara. E aí você consegue desenrolar ali. E pegar o Fractal do Espel. Tranquilamente. Farm de Materiais. Você também consegue farmar. Com o Juret de Cocoa. Demonic Wisp. Dragon Scale. Tudo. Basicamente tudo. Script Metal. Mini Tusk. Só você selecionar o que tu quer. E ativar o Farm Material. Ele já vai atrás do NPC. Que dropa o item. E começa o Farm desenrolado para você. Farm de Observação. Você consegue estar farmando aí o seu Haki. Tranquilamente. E também fazer o Haki de Observação no V2. Lembrando que se você for pegar o Haki de Observação. E quiser fazer o treino dele. A forma mais rápida é pelo modo Hope. Que ele vai fazer as 8 esquivas. E pular para um novo servidor. E aí se é só você ficar nessa loucura aí. De ficar esquivando e pulando servidor. Esquivando e pulando servidor. Dessa forma vai ser mais rápido. Para você pegar o Master dele. Tá? Descendo um pouco aqui para bosses. Vai ter aqui a lista de bosses spawnados. No momento não tem nada. Infelizmente. Você pode estar farmando ali tranquilamente. Quando tiver spawnado. Você seleciona. Ativa o Farm Boss. Ele mata especificamente o que você escolheu. Tendo mais de um. Você pode ativar o Al Boss. E aí ele mata todos que tiverem spawnados. Tá? Parte de Sia. Você tem aqui. Logo de cara. A questão da Ilha da Miragem. Você vai poder teleportar até a Ilha da Miragem. Se ela estiver spawnada no seu servidor. Ativar o Esp. Para saber exatamente onde ela está. Lá dentro. Se você quiser. Pode teleportar o Vendedor de Frutas Avançadas. E também teleportar até a Engrenagem. Também conseguimos ativar o Lock Moon. Vai travar sua visão na lua. E aí é só você ativar a Raça V3. E ele já vai fazer com que sua ilha. Sua lua brilhe. E aí você ativou o Tugira. Você consegue estar coletando as Azuriembra. E também teleportando a Kitsune. Já aqui na questão desse Event. Você consegue fazer o bagulho de reparar o barco. Vai conseguir matar os tubarãozinhos. Vai conseguir fazer a missão. E tal. Aí pum. Você consegue fazer toda a sua correria ali. De consertar o barco. Caso você queira fazer o normal ali. Que seria realmente o Event Sia. Você consegue teleportar até o mar. Pode estar andando pelo mar sozinho. Através do Sia o Bot. Ativar o No Clip. Para poder fazer com que o seu barco. Não seja tocado pelas rochas. Já na parte aqui. Da onde você chegar ali. Pelo Sia 6. Pela dificuldade 6. Você pode ativar o Fulbright. Vai deixar aí o jogo um pouco mais claro. E você consegue enxergar. Mesmo no meio lá. Daquela fumaceira toda. Que fica lá no. Na sexta dificuldade. Lá no mar. Então essa parte tudo. Você consegue desenrolar. Lembrando. Que você pode estar ativando aqui. No Select Sia. A dificuldade que você quer. Se você quer ficar no modo 6. 5. 4. A forma que você quiser. Eu vou deixar já logo no 6 aqui. Que é loucura mesmo. Loucura total. Você consegue fazer sua correria. Inclusive pode selecionar qualquer barco. Que você quiser. Tá. Marine Brigade. O Brigade. Só não tem aqui o Beast Hunter. Porque realmente eu não tenho ele liberado. Mas é simples. Você consegue fazer sua correria. É só selecionar. Ativar o Buibot. E ativar aqui já as correrias. Para andar pelo mar. Ele já faz sua maldade ali. Para você. Em questão de itens. Consegue pegar. Hollow Size. Buddy Sword. Musketer. Consegue pegar. Cavender. Yama. E também Tushita. Então aquelas espadas. Que dão mais dificuldade para pegar. Que dá um trampo desgraçado para fazer. Nesse daqui. Você já não vai ter essa dificuldade toda. Tá. Inclusive Dark Danger. Que seria a mini ouro. A espadinha do Ripindra. Você também consegue pegar. Quer pegar a maestria. Da sua fruta. Ou da sua arma. Você também consegue. Lembrando que aqui. Ele vai estar dizendo. Que ele só vai conseguir farmar. Se você estiver dando uma ajudinha. No clique do mouse. Tá. Então ele vai ter que te ajudar. Você vai ter que dar uma ajudada. Nos cliques ali. Na parte da Master e Gun. Tá. Se for na da fruta. Não tem essa dificuldade. Na Gun. Tem um pouquinho a mais. Infelizmente. Eles ainda estão consertando. Tá. As configurações. O que você vai fazer. Kill it. Vai deixar em 25. Skill lists. Você vai ver as skills. Que você tem liberadas. Por exemplo. Minha Dragon. Só tem a Z. Tá. Infelizmente. Então o que você vai fazer. Liberou a V. As outras eu ainda não tenho. Se você tivesse a X. Ativaria. Enfim. Assim por diante. Como eu só tenho a Z. Deixaria apenas a Z. Olhar sempre pro chão. E entrar na visão do seu personagem. E aí. Dessa forma. Os NPCs sempre vai estar aqui no seu pé. Enfim. Ele vai literalmente. Só trocar pra fruta. E meter a skill da fruta. Pra finalizar. Dessa forma. Você consegue masterizar. Mais rápido aí. A sua fruta. Tá. Inclusive. Daqui a pouco. Eu vou até estar utilizando isso. A partir de settings. Você vai ter aqui. Select weapon. Caso você não queira. Estar utilizando aqui. Estilo de luta. Que é o padrão. Você pode estar trocando pra fruta. Ou pra espada. Ou pra fruta. Enfim. Lembrando que se for utilizar a fruta. Ela tem que ter click. De restante. Você já vai vir aqui. Com muita coisa ativada. O kenhaki. O auto-haki do armamento. Enfim. Legal aqui. Que não vem ativado. É o hide notification. Que seria as notificações de texto. Eu sempre deixo isso daqui ativado. Porque mano. Atrapalha muito. No seu lag. Também deixa mais feio. Pra você tá olhando. Então eu sempre deixo isso aqui. Ativado. Mas se você não quiser deixar. Não precisa. Tem também o black screen. E também o widescreen. Vai deixar a tela completamente branca. Você deixar a tela branca ou preta. E você pode tá utilizando seu celular. Pra outras coisas. Além de farmar. Tá? Então é bem legal. Já na parte aqui. De status. A gente vai ter. O melee. O defense. Devil fruit. Aqueles status. Que melhor se adaptam. Pro seu pvp. É só você selecionar. Os pontos onde você quer que suba. E ativar o auto-status. Ele sobe automaticamente. Pra ti. Caso tu queira. Também tem o hidden all codes. Que vai pegar os códigos de duplo XP. Também aqueles códigozinho ali. Reset do status free. Enfim. Você consegue fazer sua maldade por aqui. Temos todos os estilos de luta. Tá? Você consegue pegar todos eles por aqui. Em basicamente um clique. É bem fácil. Bem rápido. Ele simplesmente vai tá trocando. Pra você. Sem alguma dificuldade. Tá? Então é muito fácil mesmo. A parte de raids. Você pode fazer todas as raids do jogo. Básica e avançada. É só clicar aqui a raid que você quer. Ativou o auto-hides. Que é o Aura Next Island Awakening. Seu trabalho é só puxar a fruta do inventário. Pra trocar pelo microchip. Teleport. Dá pra você ir pro primeiro. Segundo e terceiro mundo. Além de ir pra todas as ilhas do jogo. Só selecionar. Ativar o teleport. Ele já te leva até lá automaticamente. Fechou? Raça V4. Dá pra você tá ativando o Octave da raça V3. Activando aqui o da V4 também. Dessa forma cara. É bem legal. Pra quando você quer farmar ali. A sua raça V4. Tem que fazer o treinamento. É só você ativar o level farm comum. E aí conforme carrega a barrinha. Ele se transforma sozinho. E aí sua preocupação. É só com os triais mesmo. Tá? Que ele não vai precisar ficar tendo aquele trabalho. De fazer as transformações. E afim. Até porque ele vai se transformar sozinho. Enfim. Sem dificuldade. Dá pra você ir pro tempo do tempo. Leverpool. Um Ancentior. Pra todas as portas de todas as raças. Dá pra fazer também todos os triais. Independente da raça que você esteja. Então toda a parte ali dos triais. Ele faz também pra você. São muito top. Vai conseguir fazer basicamente tudo. Do jogo ali da raça V4. Pra você. Questão de miragem. Questão de teleporte. Questão de treino. E também a questão do trial. Por fim aqui. Devil Fruit. Você tem aqui. O Bring Fruit. Vai puxar todas as frutas. Que estão no chão do servidor. Pra sua mão. No meu servidor. Como eu tô em server privado. Não tem nada no chão. Obviamente. Acabou de abrir o server também. Você pode fazer o Random Fruit. Faz o girinho de fruta. Porém não vai vir nada agora. Porque eu acabei de gravar um vídeo. E ele veio no vídeo anterior. Então não vai tá vindo aqui pra mim de novo. Mas garanto pra você que funciona. Pode abrir o Devil Shop. Aqui a loja de frutas no caso. No momento tem uma pain. Certo? Deixa eu até ver onde que ela tá. Aqui. Você consegue tá comprando por aqui. Se você quiser. Não precisa ficar indo lá. Falar com algum NPC. Você consegue comprar daqui direto. Consegue também fazer o Fruit Sniper. Onde você vai selecionar a fruta que tu quer. E vai ativar o Bui. Se ela estiver na loja. E você tiver a grana. Pode comprar automaticamente utilizando o Belly. Isso daqui é legal. Pra quem vai ficar por muito tempo. É ficar tá. Você vai deixar farmando por um longo período. Se ela aparecer na loja durante esse tempo. Você vai poder comprar assim. Mesmo que você veja né. No caso se você estiver vendo ali direto. Você só pode abrir o Devil Shop aqui. E verificar que aí não vai fazer tanta diferença pra você. Enfim. Você vai poder comprar as espadas lendárias. E cores de hack lendário. Lembrando que os vendedores são obrigatórios. Tem que tá spawnado. Senão não vai vir. Obviamente. Você consegue fazer aqui. O fragmento. O race hall. Dá pra comprar aqui as habilidades. Então tranquilamente. Você vai conseguir fazer aqui. Compra de tudo. Estilos de luta. Habilidades. Armamentos. Espadas. Enfim. Por fim. De versus. Você tem de cara o Diabide. Esse script aqui. Ele é 100% compatível com o nosso Discord. Você pode tá colando os Diabides aqui. E entrando no join. Ele vai te teleportar no server. Que a gente direciona lá. Com Mirage. Com Kitsune. Com Afins. Lá você pode teleportar nos servers por aqui. Pode entrar em time de pirata e marinheiro. Mexer aqui nos seus títulos. Cores de haki. Relogar o servidor. Kiteum Cap. Enfim. Tem muita coisa aqui que você pode tá ativando. Inclusive. Walking Water. Pra caminhar sobre a água. E remoção de fove. Que são as fumaças. Resumindo. É isso. Ele é um programa extremamente completo. Vai fazer basicamente tudo do jogo pra você. Sem qualquer dificuldade. Caso tu tenha interesse em conhecê-lo. Não perde tempo. Dá uma conferida no comentário fixado. Que por lá. Tu desenrola tranquilamente. E é nóis rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.